Como renovar escadas? Nível da dificuldade, um martelo. Sujeitas a desgaste, por vezes as escadas precisam de uma boa renovação. Bem limpas, lixadas e enronizadas, as suas escadas terão um aspecto renovado. Irá precisar de fita de pintor, decapante para madeira, lã de aço fina, lixa e eventualmente tinta à sua escolha. Primário ou subcapa. Verniz, desencerador, tratamento inseticida e fungicida, panos, álcool etílico e luvas de trabalho. Basta ter uma lixadora vibratória, uma lixadora de cantos, um aspirador, um tabuleiro de pintura, uma trincha para verniz acrílico e um pincel. Previna-se com uma máscara anti-poeiras, óculos de proteção e luvas impermeáveis. Uma boa limpeza. Comece por passar o aspirador. Sobre uma cera antiga, aplique o desencerador seguindo as instruções de utilização e depois deixe secar. Trate eventuais manchas com decapante para madeira. Primeira lixagem. Equipe a lixadora vibratória com uma lixa média, correspondente ao grão 80. Comece pelo topo das escadas e lixe no sentido do veio da madeira. Não hesite em trocar a lixa quando estiver suja. Nos cantos e recantos, use uma lixadora de cantos. Passe o aspirador para retirar o máximo de poeira e depois passe um pano umedecido com álcool etílico. Segunda lixagem. Repita a operação com uma lixa fina com grão 100 ou 200. Limpe-cuida docemente do pó de toda a superfície. Tratamento. Verifique a madeira. Se esta apresentar o mínimo indício de buracos de insetos ou parasitas, aplique um produto de tratamento inseticida em fulgicida com pincel. Se quiser mudar a cor da madeira crua, este é o momento certo. Aplique a tinta conforme as instruções do fabricante. Surcapa. O primário endurece as fibras da madeira e torna-as mais estanques ao fechar-lhes os poros. Este é sempre aplicado com uma trincha no sentido dos veios. Comece a aplicação pelo topo das escadas e vá descendo. Deixe secar o tempo indicado pelo fabricante e depois desgaste a superfície, raspando-o com um rolo de lã de aço fina no sentido dos veios. Esfregue sem muita pressão só para melhorar a aderência da superfície. Retire o pó com cuidado com o aspirador, pois as limalhas podem ser prejudiciais. Existem dois tipos de vernizes. Os solventes demoram mais a secar do que os aquosos. Para além disso, dão cor à madeira. Para continuar a usar as escadas durante o trabalho, o truque é envernizar só um a cada dois degraus. Assinale-os com fita de pintor. Primeira de mão. Macha o produto para ficar homogéneo. A aplicação deve fazer-se à temperatura ambiente entre 12 a 15 graus e sem correntes de ar para permitir uma secagem uniforme. Aplique uma de mão espessa com uma trincha para verniz acrílico. Se possível, coloque-se de frente para a luz. Cruze as pinceladas e termine passando no sentido dos veios para espalhar bem o produto. Segunda de mão. Deixe secar o tempo indicado pelo fabricante e lixe muito suavemente com lixa de grão 120 e limpe o pó. Em seguida, aplique a segunda de mão com a trincha da mesma forma que a primeira. Com um verniz aquoso, poderá usar as escadas 12 horas depois, mas com cuidado, pois a dureza e resistência máximas são alcançadas 24 horas após a secagem. Com estas duas de mãos de verniz, as escadas ficam prontas a ser usadas anos a fio. Com at Juris? Com Hães Ruim? Com licença pra mim.